salve aí pessoal beleza roberto aqui para gravar mais vídeos ex aí ó então é o povo aí vou tirar umas dúvidas aí hoje que o povo me perguntando e vou tirar umas dúvidas aqui é bom pergunta se dá para fazer com aquela porra vai fazer mexendo com a cola branca dava dá para deixar com a madeira da fazer isso dela com a resina mais a cola geli dá também dá para você fazer do jeito que você quiser dá para fazer linha chileira com lâmpada fluorescente dá também vou dar para fazer mexeram com quatro dá também mano dá para fazer mexeram com o óculos de alumínio da água dá para fazer mexeram com tudo que você tudo que tem aqui entendeu mas só que tem que seguir o processo certinho a tinta que eu uso aqui ó para atingir as linhas ó eu pago 2,50 nessa tinta ainda aí que nem aqui ó cola branca cola madeira dá para fazer porém eu acho que vai ficar saindo um pouquinho na mão aí mano mas dá para fazer também entendeu e essa cola madeira ela contém resina resina vinílica pva mais corante é bom para engomar a linha entendeu vocês podem usar ela para dar uma engomada na linha aí é isso aí mano agora eu tô usando uma cola gelico mas a resina aí também tá lá tex e tem aqui deixa eu posso separar aqui ó de lâmpada fluorescente daqui é o quatro que são aquelas pedrinhas de aquário não deu tempo de eu fazer o pó aí porque tá de noite né mano aí fazer barulhos vizinho cai matando e aqui é o óculos de alumínio que eu comprei e o cabelo que eu comprei agora uma dúvida que não quer calar qual o pó que vocês acham que corta mais aí deixa aí deixa aí no comentário aí do vídeo aí qual é o pó que você acha que corta mais aí na minha época o que cortava muito era esse de lâmpada fluorescente mano Nossa Senhora o bagulho cortava demais mas conforme vai evoluindo né aí depois eu comecei a fazer com esse daqui ó pedrinhas de aquário que é o quarto depois passou mais um tempo comecei a fazer com óxido de alumínio e comprei um carbeto aí para mim ver né não cheguei a fazer ainda mais logo mais eu vou fazer cabelo bicho brilha para caramba aí tá aí é isso aí só para mostrar aí o que que eu usava que eu já usei que eu deixo de usar se se dá para fazer se não dá para mim na minha opinião o pó que corta mais eu não sei é o óculos de alumínio entendeu eu só gosto de malha mais alto que tá vendo aqui que é malha a 600 e a minha malha tipo eu queria arrumar um com o maior de 100 eu malha a mil mas vamos passar na minha linha que eu gosto de linha lisa 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 essas linhas que vocês compram estilene é tudo linha com malha 320 a gente entendeu aí a linha é áspera aí passa uma lisa meu filho sei se toma rena sem parar ainda principalmente quando você pega uns braços curto aí mano você é louco da volta só você acha o bico e na minha opinião para mim é o óculos de alumínio que corta mais porque eu não testei o carbeto de serviço aí entendeu mas aí depois que eu testar vamos ver aí qual que vai cortar mais beleza na minha opinião aí deixa aí um comentário aí que que vocês acham aí que corta mais carbeto o óculos quatro ou a famosa lâmpada crescente mano quem é das antigas tá ligado aí ó e lá para frente o barco cortava demais é louco mas isso aqui para quando vinha uma jogada na rua é uma briga vem para poder achar para poder pegar para fazer o palma era bom demais beleza é isso aí não é inscrito no canal se inscreve aí se gostou deixa o like né e é nós estamos juntos valeu um abraço beijo mulher beijo filho